Estamos chegando, meu povo, na casa de Priscila e Oberval. Chegando, chegando, vamos ver como está o andamento da obra, aproximar um cimento aqui. Vamos que vamos, fé em Deus, vai dar tudo certo. Muito obrigado, obrigado a todos vocês que estão ajudando, estão colaborando, está fazendo parte dessa realização, né? Muito obrigado mesmo. E vamos chegando, vamos chegando. Choveu, graças a Deus. Tudo verdinho, tudo molhado, açude e cheio, graças a Deus. Só gratidão. Está devagarinho. Como é que está? Primeira? A horinha do almoço, né? Está evoluindo? Está banhando ali, arrancando um mato ali que o prédio dele não pôde vir. Não pôde vir hoje não? Ele vem aqui dia de novo. Rapaz, agora ele só pode vir para a semana. E é? Porque ele está no serviço lá no São Miguel, aí os cabos têm dado uma parada lá. Ah, aí ele voltou. Aí ele vai voltar amanhã. Para lá. Sim. Então, no caso, não vai ter pedeira aqui. Essa semana não. Quer dizer, eu estou vendo se outro pode vir, né? Após manda mensagem para mim, se outro não puder vir, que eu vou mandar outro para vir. Está bom. Viu? Beleza. Vamos dar uma olhadinha aí? Bora. Vamos dar uma olhadinha como é que está? Bora, papai. Bora, bora, papai. Crescimento aí. Licença, licença. Cadê Priscila? Está aqui. Aí, pessoal. Olha a mudança, pessoal. Olha a mudança aí. E aí, está feliz? Estou demais. Hã? Demais. Demais, né? É isso aí, ó. Já está, ó. O nível já é outro, né? Tu está bem? Oi, tudo bom? Está bom? Eu estou, graças a Deus. Está bom? Estou bem. Estão aí. Graças a Deus, né? Estão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, dar uma olhadinha no que já foi feito, né? Graças a Deus, né? É, nossa, já mudou bastante. Bastante, né? Qual a diferença boa, mim? Nossa, está bem. Graças a Deus, graças a Deus. Ainda tem cimento ali. Ainda trouxe mais cinco sacos de cimento aí ainda. É que eu pensei que ele ia trabalhar essa semana, mas a gente vai ver se... Vou ver se eu mando os meninos vir para essa semana aqui. Vê se eu consigo. Vê se eu consigo, porque a... Oxente, e aí? Está boa? Primeira? Eita, menino. Está vendo aí a mudança? É. Está ficando um show de bola. Graças a Deus. Bem acabadinho ali. É isso aí. Então, vamos para cá. Para cá. Ó, quando vocês conversam com ele aí, aí se ele não puder vir, você manda mensagem para mim hoje de noite. Que aí eu vou ver se eu... Entendeu? Porque quanto mais demorar, pior. Viu? Então a gente tem que... Vou agradecer o pessoal, essas ajudas que eles deram aqui. É. Segura aqui, por favor, papai. Pode ficar aí. Juntar aí um dos outros aí. É. Pertinho do outro. Fica ali. Pega para cá. Pega para cima. Pega aí. Agora eu vou agradecer o pessoal, né? É. Pronto. Simão Margar, R$100,00. É. Só falar o nome da cidade. Taquarituba. Taquarituba, São Paulo, R$100,00. E Ana Carolina Freixeirinha, Ceará, R$10,00. E Luiz de Paula, R$35,00. Então, pessoal, juntando esses valores aqui que foi recadado, deu um valor de R$245,00. Aí eu trouxe um 5 sacos de cimento aí que foi R$147,50. Então ficou um total de R$98,50. Esses R$98,50 você vai juntar com aquele lá. Certo? Com aquele valor lá. Tá aqui a notinha. Guarda a notinha do cimento que veio hoje. Eu pensei que ele trabalhou hoje aqui porque... Hoje. A gente tá me levando. Eita! É isso aí, hein? É. E, pessoal, essa obra aqui, num momento, né? A gente só tá precisando de cimento, né? Mas já tem o cimento aqui, uma parte do cimento aqui. Vamos gastar o que tem aqui pra ver o que é que vai precisar mais na frente pra que a gente possa comprar e trazer pra cá. Certo? O pedreiro deu uma paradinha, não veio hoje. E se você não conseguir encontrar outro, pedreiro, você me avisa que aí eu vou ver se eu consigo encontrar outro lá e mando vindo pra cá. Beleza? E a gente vai ver a possibilidade dele vir e voltar pra lá. Ele vindo de moto, uma porra assim, e gasta menos, né? Pra ver o que é que dá pra fazer. Então, Priscila, você bota esse valor aí, junto com o outro lá. Você bota no saldo lá. De 98,50. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? É, graças a Deus, o andamento do rebuco já tá bem encaminhado, né? Então, agradeço aí o pessoal que estão ajudando vocês, né? Isso é muito importante. Muito obrigado aí a todos vocês que ajudaram aí com... Não importa a quantia, importa a ajuda, né? A boa vontade. Eu agradeço demais. Cada vez que ele vem, esse total que entra, dá mais esperança pra gente. A gente sabe que vai devagarzinho, né? Vai conseguir chegar lá. Com certeza. E eu fico muito feliz, feliz demais. Porque a gente pega até a esperança de um dia terminar, né? Quando as coisas estão difíceis. A gente tá pensando assim... Agora, quem perde a esperança, não, não vai fazer nunca, né? Mas quando Deus entra na vida da gente pra tomar providência com as coisas, meu filho, as coisas podem mudar de um segundo pro outro. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que têm um bom coração de fazer a doação e de nos ajudar. Só tenho a agradecer. É, eu também quero agradecer muito a vocês. Vocês estão ajudando a gente a construir um sonho, que era terminar essa casa. E graças a vocês a gente tá conseguindo. Não só a vocês, mas também graças a Clebson, né? Muito obrigado. E a gente quer agradecer de coração mesmo. Obrigada. E você, Roberto? Eu também quero agradecer de coração também. Eu também. Ele tá muito feliz. É isso aí, é isso aí. É, só agradecer, meu Deus abençoe a todos vocês e retribui a Deus tudo que vocês estão fazendo. Dito, eu quero agradecer. Quer agradecer, Tânia? Agradeço, Tânia. E pessoal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. E é show, papai. É show, papai. É show, papai. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, gratidão. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a vocês, né? Mas tem que agradecer em todos os vídeos, né? Porque todos os vídeos são pessoas diferentes que vêm nos ajudando. Pessoas que já têm muito tempo no canal, desde o começo, né? Que vêm ajudando a gente, que vêm vendo a trajetória da gente, vendo as vitórias da gente, né? As pessoas que a gente consegue ajudar, as pessoas que a gente consegue levantar, né? E colocar no lugar mais digno, né? No lugar mais confortável, né? Porque as pessoas começam as casas, não tem condição de terminar, né? Porque o gasto é pesado. Eu tô fazendo uma casa lá, em Serra. Recebi uma ajuda muito grande da mulher de São Paulo. Mas, como é uma casa que não é simples, é uma casa mais, né? Então, o gasto é pesado. O gasto é pesado e é assim mesmo, né? Foi uma coisa que é um sonho que a gente tinha há muito tempo. Todo ser humano hoje, ele sonha em ter celular, sonha em sair do aluguel, sonha em mudar de vida. Então, vocês não são diferentes. Então, hoje eu tô aqui com a maior satisfação, com alegria no coração. E tá ajudando vocês. Eu fico feliz de poder estar ajudando vocês. Mesmo sendo, mesmo que não seja eu que esteja bancando o financeiramento. Mas, fico feliz dos escritos que eu não reformo aqui. Tá me ajudando o financeiramento, que eu posso trazer alegria pra vida de vocês e de outras pessoas que a gente coloca em vídeo. Vê aí, dona Rita, vizinho daqui. Dona Rita, perto daqui. Foi reformada a casa dela. Já tá numa casa mais arrumada, mais dica, né? Morando com mais conforto com sua família, né? Então, eu fico feliz. E muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tamo junto, tamo junto, tá bom? Então, 2022, prometo muito, 2022 é mais um obstáculo a ser vencido, né? Porque cada ano é muitas coisas que vão acontecendo e a gente tem que ir atravessando. Atravessando, atravessando, momentos bons, momentos difíceis, né? Mas tamo aqui em pé. Só em a gente ter passado por essa pandemia, a gente já é motivo da gente agradecer a Deus todo dia, todo dia. Porque não foi fácil. A gente perdia em pessoas da família. Eu sei que cada família perdeu um pedaço de cada um, né? Porque dificilmente teve uma família que não perdeu ninguém, né? É, eu mesmo perdi. Pra você ver, né? Eu também perdi. Meu avô, tia, eu perdi várias pessoas. Eu também perdi. Eu também perdi. Conheço várias famílias que perdeu também. Perdeu um tia, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu um pai, perdeu um avô. Então, essa doença, ela veio avassaladora, né? Mas, nós temos aquele todo poderoso, né? Nós temos Deus por nós, né? E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. E Deus abençoe vocês. Muito obrigado, de coração. Amém. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.